Música 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 Moraes Moreira Natural de Ituaçu, cidade do sertão baiano. Ainda pequeno, gostava de acompanhar as bandas de músicas, encantado com todos aqueles instrumentos e cantorias. Lá na minha terra, onde tinha música, eu estava por perto, na banda de música, os celesteiros, e a música sempre me atraía muito. E aí eu comecei a tocar no sanfona, primeiro, depois peguei o violão, mas era uma ligação com a música, realmente, desde pequeno. Seu primeiro instrumento foi a sanfona, mas depois dos 16 anos foi morar em Caculé, cidade vizinha. E foi lá que Moraes Moreira aprendeu seus primeiros acordes no violão, instrumento que o músico se apaixonou. Depois que eu peguei o violão, não teve papai ninguém, o violão é uma paixão, é um instrumento que me acompanha, já com quase 40 anos de estrada, e o violão tem sido um grande companheiro. Em Salvador, prestes a realizar o vestibular para a medicina, Moraes Moreira decide viver do que realmente gosta. Ingressou na faculdade de música na Universidade Federal da Bahia, e lá conheceu diversos músicos, como o compositor baiano Tom Zé. Tinha aquela coisa, quando eu saí do interior para Salvador, a ideia, o que eu disse para os meus pais, era que eu ia fazer vestibular, mas a música foi tomando conta da minha vida, foi entrando na minha cabeça. Eu encontrei o Tom Zé, com quem eu estudei violão, e aquela época também, ali de 69, o tropicalismo estava no auge, de muita influência, os tropicalistas, Caetano, Gil, todos eles, influenciando a gente, fazendo a nossa cabeça. Foi aquele momento que eu escolhi que eu ia ser artista. Fala um pouco para a gente sobre as suas experiências, tanto na sua carreira solo, como no auge baianos, como no interior da América também. Bom, tudo começou nos laus baianos, né? Foi um grupo que fez um trabalho, assim, que eu considero que tem um grande valor na música brasileira. Hoje em dia, a gente avaliando isso, a gente fez um trabalho super brasileiro, e ao mesmo tempo universal, usando a guitarra, usando o bandolim, misturando as linguagens, recebendo as influências, e fazendo essa fusão, que foi a música dos novos baianos, entendeu? Logo depois a carreira solo, e, graças a Deus, muito vitoriosa, com muitos sucessos. Depois a ligação com o trio elétrico, o doutor Josmar, de Salvador, e muita coisa do carnaval também, muito sucesso no carnaval. Então, são coisas, assim, que formam a minha carreira, desde o começo até aqui. Em 97, o músico lançou um CD comemorando seus 50 carnavais. Agora, com mais de 60 anos no embalo, o músico tem novos projetos. Quando eu fiz 50 anos, eu comemorei um disco chamado 50 Carnavais. Agora, com 60, eu vou ter que comemorar 60 carnavais, porque eu continuo com folião inveterado, adoro o carnaval. Eu participava bastante do carnaval de Pernambuco, porque eu acho hoje um carnaval muito democrático. e maravilhoso. E a minha missão é essa, estar sempre também cantando para o pessoal se divertindo no carnaval. Este ano, o músico também lançou o seu livro, A História dos Novos Baianos e Outros Versos. E no seu show, as pessoas puderam conferir suas músicas mescladas com as histórias contadas em seu livro. A literatura de Cordel para contar histórias dos baianos é uma forma, uma expressão artística que permite humor, amor, verdade, informação, poesia. E eu acho que na Norma, a gente teve isso tudo, e a literatura de Cordel foi o meu instrumento. E eu estou fazendo esse show exatamente, declamando o Cordel e cantando as músicas, inclusive agradecendo ao grande mestre Manuel Bonteiro, que tem me ensinado muito como deve ser o grande Cordelista. Já é a terceira ou quarta vez que eu participo desse projeto, sempre com muito prazer e alegria. E aqui em Campina Grande, sempre foi uma festa maravilhosa. Para libertar meu coração, eu quero muito mais que o som da rachadeta. Eu quero o novo e o modo que a multidão comenta. Eu quero muito tempo e pinta. Eu quero um modo do prazer de virar, mas eu quero sim. Sem mandar um cheirador de gasolina, a filha com tudo, toda a filha, se for nutamina, a roupa tá feminina. E a filha, mas se contamina, o caixão de mal pra você. Vem, não vou ter tudo, mas eu quero muito mais que o som da rachadeta.